Na freguesia que lhe chamo Cámos, há uma senhora, ela quase não vê nada, que já há uns anos, já há muitos anos, agora não sei, há noite que eram ali muitos, muitos carros e ela ganhava muito porque ela fez, dentro da propriedade dela, fez capela, com muitos santos, cá fora no recinto fez muitas imagens, espalhou por ali, eu já me deu claro, não faço, mas não há pouco me disseram, continuo a vilar ambos os carros, acredito no que ela diz, no que ela faz. Eu conheço aquela criatura desde pequena, ela foi para Lisboa, depois veio e ela, até a ver muito mal, ela ia à missa, mas não sei como ela ia, era petino, não sei, aquela criatura, parece que havia um fenómeno qualquer com ela, cega como ela conseguia andar e creio que ainda continua, que ela agora já estará mais velhota, mas vai muita gente lá ver até o espetáculo de tantas imagens bonitas e boas que ela tem, pelo sinto. A gente mal entra na casa, parece que se está em Fátima com aqueles cánticos, tem um gravador com muitos cánticos, muito roscados e altos, e ela lá faz as suas ladainhas, tudo sobre a religião, não fala de outras coisas. E depois manda rezar, manda pôr belas.